Já vejo poeira no ar Rapaziada, segure a viola Não deixe o pagode esfriar Tem gente do lado de fora Doidinho querendo entrar No som da sua sabumba Eu já vejo a poeira no ar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar Rapaziada, segure a viola Não deixe o pagode esfriar Tem gente do lado de fora Doidinho querendo entrar No som da sua sabumba Eu já vejo a poeira no ar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar Eu já vejo poeira no ar Sabombeio da sabumba de pincar